Eu vim de algum tempo, tá ligado? Desde ano passado ali, de umas reflexões, tá ligado? De falar, pô, mano, o que tá acontecendo na pala? Eu não tava feliz, tá ligado? Sendo bem sincero. Qual foi o momento? Antes você se ou, então, complementando a história ali, né? Eu, mano, eu enxerguei primeiro... O primeiro que eu consegui enxergar foi que eu era muito apegado a essa parte criativa e que a Nicole era quem tocava essa parte criativa. Ela que era boa, de fato, na parte de produto, na parte de roupa. Daí isso me deu uma confiança de, porra, mano, essa parte que eu sempre fui muito apegado, tem alguém que faz melhor que eu. E tá fazendo o trabalho que tem que ser feito, tá fazendo bem feito, né? Exatamente, tem alguém que faz melhor que eu, e é isso. Mas aí eu comecei a entrar numa reflexão de, pô, a gente ano passado teve um período chuvoso, um período neblinoso dentro da pala, que a gente não crescia, mano. A gente não estabilizou. Mano, não crescia e começou a cair, mano. Faturamento e, tipo, mano, coisa que a gente conseguiu fazer no terceiro mês de, sei lá, em maio do ano passado, mano. A gente só caindo e a gente lançou produto, mano. O produto deu errado, a gente gastando grana. Tipo, mano, fudeu, tipo, ficando zero a zero, mano. O mês... Teve mês que a gente... Que época que foi isso, mais ou menos? Setembro, né? Setembro, outubro. A gente teve maio um mês muito bom, que foi onde a gente começou a ver o que era um mês muito bom. Porque a gente também não tinha parâmetro pra isso. A gente vendia no começo 10, 12 peças. Isso não... A gente não tinha parâmetro. Depois de maio que a gente começou a ter um parâmetro do que era isso, que a gente começou a dar uma caída. Dar uma caída... Não, uma caídaça, mano. Tipo, pô, de faturamento de 3 dígitos pra 2 dígitos e 2 dígitos, mano. Começando a ficar... Sofrido, Leque. Mano, sofrido. E nós tinha produto. Tinha, e mano, não era que... Mano, foi um período tenso, e eu comecei a refletir, olhar pro passado. Pô, quais decisões que foram tomadas que levou aquilo? Eu falei, pô, essas decisões não vai de acordo com o que eu quero pra marca. E eu comecei a, mano, conversar com o Alan, tá ligado? Tipo, foi quando a gente... Durante um tempo, ele focou muito na Capitiva e eu foquei muito na Pala. Só que a gente chegou e falou, mano, o que que fazia... E ele também passou por uns problemas parecidos, tá ligado? De dar uma estagnada ali, de... Mano, meio que você não sabe o que você tá fazendo de errado, mas as paradas não caminha, tá ligado? E aí eu falei, mano, tipo, um bagulho que sempre deu certo foi a gente ser muito unido. Vamos, mano, aproximar de volta, que eu acho que isso daí já é um ponto. E aí a gente começou, mano, a voltar com o nosso Alquim Talk, pá. E eu comecei a falar pra ele dos problemas. E ele começou, mano, a me ajudar muito. Falar, pô, faz isso, mano, faz aquilo, tal. E chegou janeiro desse ano, eu já tava determinado. Tipo, falei, pô, mano, as coisas tem que mudar muita coisa aqui dentro. E eu acho que março, né? O quê? Que eu virei CEO. Agora desse ano? É, foi março. Daí veio em janeiro, mano, confritando janeiro e fevereiro. Eu e o Ala, mano, nós deixávamos toda a capital de São Paulo, mano. Conversando, falando de bagulho. Gastaram sala de sapato. Mano, sala de sapato e saliva. E aí, mano, daí em março foi onde, tipo, eu falei, mano, chega pra mim. A gente tava tendo, começou a ter conflitos operacional, tá ligado? Começou a ter, mano, problema ali de... Não era mais só profissional. Começou a ter problema pessoal dentro da empresa também. Foi onde eu falei, mano, basta. Chamei o Alan pra ir lá na pala. Porque é foda, mano. Eu chegar e eu falar assim, pô, é... Eu não acho da hora, tá ligado? Eu chegar e falar, tá, agora eu vou ser o seu. E foda-se. Não. Eu falei, mano, o pessoal tem que ouvir alguém de fora. Alguém de fora que vai falar a verdade, que enxerga, tá ligado? Porque o Alan, ele não vai falar enviesado pro meu lado. Ele vai falar o que ele vê de verdade. Porque ele não tem problema de falar uma verdade na minha cara. A gente funciona assim, tá ligado? E ele foi lá, mano, e lançou todas as verdades. E as verdades mostraram pra geral que a melhor opção era o CCO. Eu não precisei falar. Daí, só depois, na segunda fez. Foi numa sexta, na segunda... E é muito importante isso, que quando o Alan foi lá, tava todo mundo com o pé no chão. Com o ego baixo, porque a gente sabe que o ser humano tem ego. Falou, não, mano, ele tem razão, a gente tem que ouvir ele também. E é muito bom isso, de ver a opinião de fora, de quem tem experiência, entende do negócio, já tá no business, que consegue enxergar, às vezes, o que as pessoas que estão dentro não conseguem, porque já estão numa rotina, já tá ali, né? Num fluxo de trabalho, já construíram uma amizade, mas ainda... Quando surgem esses problemas, o que é problema? A marca parou de crescer, então se tornou um problema, né? Quando tá tudo bem, tá tudo bem, mas quando tá tudo bem, a gente fica meio perdido, não sabe o que fazer, e uma visão de fora sempre vai ajudar a ter novas visões, ajudar, de certa forma, a encontrar um caminho que encontraram, né? Exatamente. E ainda que tudo aconteceu muito rápido, então quando chegou esses problemas, a gente nem sabia o que era problema, isso em primeiro lugar, porque a gente tava começando agora, né? Foi um ano, a gente foi muito bem, foi muito ruim, voltamos pra cima de novo, tudo em 12 meses. Cara, e do que você fala aqui, é tudo muito rápido, é pouco tempo, né? Pra gente, parece que faz 15 anos. Mano, 15 anos, mano. Foi um ano e meio, não um ano e meio, né? Dois anos. 2021 teve uns seis anos. Claro, a gente, mano, começou, trocou de fornecedor, começamos a fabricar roupa, que a gente pegava roupa pronta, depois a gente mudou de... Saiu do fundo de quintal, alugamos uma casa, tá ligado? Mano, a gente alugou um sobrado de três andares que não tem quarto, tá ligado? Tipo, não tem parede. É uma estrutura pra e-commerce mesmo. A dona de lá construiu exatamente pra um e-commerce que era dela, enfim, não deu certo, e ela alugou depois pra gente. Vocês estão lá até hoje? Então, a gente vai ter que se mudar, porque não cabe mais a gente. Não comporta mais. Três andares gigantes, mas enfim. A gente, tipo, mudou e aí não tinha nada. A gente mudou com uma mesa, tá ligado? Uma mesa desse tamanho. E agora que a gente foi mudando, comprando prateleira pro e-commerce, aí depois mudou, a gente trocou todo mundo de posição, tá ligado? O Roger trocou, eu troquei, o Cauê trocou, todo mundo trocou. Eu não tenho mesa, mano. Até hoje. Eu não tenho mesa. Eu não tenho um lugar que eu falo assim, essa é minha mesa. Eu não tenho isso. E foi crescendo também a questão de funcionário. A gente, de cinco foi pra seis, de seis... Contratou, outro... Foi crescendo e a gente nunca também tinha lidado com tantas pessoas. A gente não sabia como tratar isso. Tipo, não é só uma marca. Todo mundo vai falar, nossa, que legal. É colocar a marca na peça e fé, tá ligado? E aí o dia que você chega em casa e pensa, porra, tem um salário de uma galera pra eu pagar, tem muita gente que depende da gente pra sobreviver, agora não é mais só que nem a gente tava levando antes, né? A gente chegou até julho com quatro sócios e um funcionário pra fechar a caixa, tá ligado? Da logística. E a Nicole. E a Nicole, é verdade, desculpa. A gente mudou de espaço, aí já teve que contratar mais uma pessoa pra ficar responsável pela produção, que era minha auxiliar na época. Aí mais uma menina pro marketing. Aí você começa a abrir pontos, tá ligado? Você começa, nossa, mas precisa disso, precisa disso, precisa disso. E o Diego também, do financeiro. O Diego também, é. E aí, mano, em março eu falei, pô, eu acho que a melhor opção de fato é eu ser CEO. E, mano, eu tô... Nem fui eu que tomei essa decisão, mano. Tipo, eu cheguei em segunda, eu fui falar que eu tinha essa vontade e o pessoal já falou que era o melhor também. E aí a gente foi. E aí fizemos algumas mudanças no time, mudanças estrutural na empresa. E voltamos a crescer, né? De vora pra cima. Vem de três meses aqui, bons. Que da hora, que da hora. Vem de três meses aqui, bons. 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 Vem de três meses aqui. Vem de três meses aqui. Obrigado.